A Lula São Botafoguense, o Pantera chegou aqui em Recife na madrugada dessa sexta-feira e na tarde de hoje realizou um treino no CD do Esporte. O técnico Léo Condé viajou para Recife com todo o elenco à disposição, sendo a única ausência a do lateral esquerdo Daniel Vansan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O ponto positivo são os retornos de Peri e Yuri. O Meia Tchou também está liberado pelo departamento médico e pode atuar na primeira partida das quartas de final. O Botafogo realiza amanhã seu último treino no CD do Náutico antes de enfrentar o Botafogo da Paraíba no domingo.